Salve, linsalve, lindivos e divas! Vim aqui agradecer os super apoiadores e super apoiadoras de janeiro. Tarda, mas não falha! Estas duas mãos estão sempre empenhadas para valorizar quem valoriza, certo? Então, muito obrigada, Renato Rocha, a Grazia, a Camila Souza, que fizeram apoios acima de 50 reais. E você também pode ficar neste vídeo personalizado, chiquérrimo, e também fica o mês inteiro na nossa live, o seu nome lá, fazendo apoios a partir de 50 reais, certo? Você pode também doar qualquer valor, compartilhar o capitalismo aí, certo? Com este canal, aqui nesse QR Code que você vê. Também tem um link aqui do Tipa, certo? Manda lá no recadinho, lá a sua mensagem na descrição do Pix, seu e-mail, a partir de 5 reais, eu entro em contato para você se jogar no nosso grupo do Zap. Você também pode ser membro, deixar um valeu, isso tudo ajuda a massagear o ego deste algoritmo. E, obviamente, o seu comentário, o seu curtir, que ainda está na faixa e ajuda muito a movimentar o canal. Beleza? Muito obrigado! Valeu! São vocês que sustentam este canal de continuar funcionando, trazendo informação e análises, beleza? Classe, raça e gênero, porque estamos aqui no Brasil com um S e precisamos falar sobre essas coisas. Valeu, galera! Tamo junto! Faz o L! Deixa o like! Oi, meus amores! Tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, para eu saber que você está curtindo e também para esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto! Talita Cabral, África Mãe de Portugal.